Bom dia, hoje não é poá, é um casaquinho assim, tem umas bolinhas, mas não é o poá, o poá raiz não é não. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Começando a semana, muita coisa acontecendo e a gente tem que realmente ficar atento a todos os fatos. Daqui a pouco aqui, Fábio, nós vamos fazer um levantamento geral, uma análise fria das convenções partidárias em Aracaju. Vamos falar um pouquinho de política aqui daqui a pouco e candidato por candidato, candidata por candidata. Temos sete nomes entrando na disputa pela prefeitura de Aracaju, sete bons nomes, diga-se de passagem. Não consigo vislumbrar ninguém aqui que não tenha condições de assumir a prefeitura, mas é o povo que vai decidir quem é, qual é o melhor nome. A surpresa, você que acompanha de perto também o processo político, foi a dificuldade para os candidatos nas últimas convenções agora, Candice Carvalho do PT e a Daniela Garcia do MDB, para escolher o candidato a vice, né? Ficou aquela celeuma, aquela preocupação, quem vai ser, quem não vai. Enfim, acabou que os professores tomaram o protagonismo. Nós temos uma professora com Candice, que é a professora Rosângela, e temos o professor Aislan Araújo com Daniela Garcia. Os outros nomes citados, Robson e o nome de Jorlis e Telles, acabaram ficando fora do processo de disputa. Robson Viana, porque ninguém sabe qual foi a decisão aí. Especulava-se uma forma de discutir com os partidos. Ele estava aí fazendo uma espécie de um leilão, pelo que todo mundo comentou, para saber se ficava como vice de Candice ou não, ou se iria apoiar algum outro candidato, na surdina, até porque ele é do PT, né? E no caso de Daniela Garcia, se falou muito em Jorlis e Telles, mas Jorlis não topou. E ela trouxe aí um professor, um cara com um gabarito muito bom, um cara com um currículo que é sensacional também. Qualificado, né? Qualificado, qualificado. E o professor Aislan Araújo assumiu a condição de vice, né? Um negro, porque a gente faz a somação aí, né? É importante a questão do gênero e tal, e a gente tem que ter exatamente todas as pessoas possíveis representadas nas campanhas. E eles pensam muito nisso, né? Sim. Pensam muito nisso. E hoje em dia você tem realmente que pensar nisso, porque não é só colocar uma pauta, é gerar representatividade. Então, temos aqui hoje chapas com mulheres e não mulheres somente como vices. Mulheres, elas estão como candidatas à Prefeitura de Aracaju. Esse é um diferencial muito importante das eleições desse ano, algo que pode pesar bastante. E agora a presença de um negro além da Niuli, que é negra também e que é candidata. Exatamente. Enfim, daqui a pouco, na Nova Brasil, a gente vai trazer mais algumas informações aí a respeito dessas convenções. Hoje tem convenção de Luiz Roberto, vai estar, meu Deus do céu, todo mundo junto lá, né? Pelo menos se espera, né? Que todos os apoiadores estejam presentes nessa convenção, que promete ser uma grande convenção. E tem o novo, o partido novo, com o procurador José Paulo, que é um nome também muito preparado. É isso, Fábio. Aquele abraço, hein? Isso, olha, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral as convenções realizadas este final de semana, com entrevistas, enfim, para que o nosso telespectador acompanhe exatamente essa movimentação política. Nós vamos mostrar também a vitória, a grande vitória do Itabaiana ontem, classificado. Você trouxe para o Itabaiana? Você trouxe para o Sergipe ainda, né? Eu continuarei Sergipe até o dia que Deus me mudar de plano. Aliás, eu ontem estava com a camisa do Sergipe. Eu fui lá na feira do Orlando Danta, São Conrado, e muita gente... Rapaz, você está com a camisa do Sergipe, eu disse, é para mostrar que o meu amor é incondicional. Muito bem. É na hora da dor que a gente mostra a incondicionalidade do amor. Mas o Confiança perdeu, infelizmente. Já falamos aqui, vamos falar mais sobre licitação do transporte coletivo. Bom, mostramos há pouco um vazamento lá no Santa Maria, uma caçamba caiu no buraco, provocado pelo vazamento. Vamos atualizar, enfim, muitas informações aqui no BG. Uma ótima semana para vocês, a gente vai se encontrando aqui, trocando informações. Ótima semana.